Estou me chamando de insensato, de destruidor da natureza, insensível. E como é que pode a natureza, como é que pode Deus construir, enviar alguém e destruir? É de tudo isso que estão me chamando, estavam me chamando na postagem que eu fiz nas minhas páginas, quando eu postei o vídeo, o trator limpando isso aqui, essa região, tá? Agora está junto ali para queimar, porque eu mostrei o trator ontem derrubando, as pessoas caíram. Eu já imaginava, né? Eu imaginava, por isso eu resolvi, gente, tirar o vídeo. Eu vou excluir o vídeo, excluí já o vídeo, tá? Tanto da página Francis Lopes Entretenimento, no Facebook, como na página Francis Lopes Guerreiro. Muita gente, ah, Francis, exclui esse vídeo, outros, não, deixa, tal. E eu até mostrei para o meu pai os comentários, tal. E assim, eu resolvi tirar, gente, porque... Porque, por enquanto, estavam falando e direcionando a mim, mas se alguém falasse alguma coisa em relação ao meu pai, aí talvez eu já não iria gostar. E assim, o meu pai sempre disse para a gente, quem não aguenta o pouco, aguenta o muito. O que é isso? Quando alguém pisar no teu pé, no teu calo, esbarrar em você e não te pedir desculpa, não vá atrás, releve. Quando alguém te xingar no trânsito, quando alguém tiver errado e te xingar no trânsito, perdoe a pessoa, deixe para lá, não reaja, porque muitas vezes, isso é o pouco. Muitas vezes você vai reagir, vai até a pessoa tirar a satisfação, ela pega uma arma, uma faca, sei lá, e faz algo mais grave com você. Então você aguentou muito, você não aguentou o pouco, que foi só um xingamento. Isso eu aprendi do meu pai, né? E aí você aguenta o muito. Então, para evitar discussão, e também não tenho nem muito tempo de estar respondendo as pessoas, eu resolvi excluir, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar de frente aqui, onde o trator limpou e está limpando lá do outro lado também, para a gente plantar, tá? E vou mostrar. Veja aí, ó, e aqui eu vou mostrar para vocês o que o trator fez nesse, é, ontem. Não, antes de ontem. Foi, ó, limpou aqui, tal, e está aqui, gente, ó, está aqui. Está limpado aqui, está aí o matagal, aí está tudo junto. Isso aí é para a gente tocar fogo. Eu acho que vai ter alguém que vai se chatear aí, a gente tocando fogo nisso aqui, entendeu? Mas nós temos que tocar fogo aí, que é para limpar, para depois a gente arar a terra. E olha, eu acho que vocês vão ficar, talvez alguém vai ficar chateado, porque nós estamos pensando aqui se nós vamos limpar essa outra área aqui, ó. Está vendo essa área aqui? Lá no final acolá já tem, já tem mandioca, tem banana, tem coco, tem o capim, tá? E aqui essa área, talvez nós não vamos limpar esse ano, não. Ó, mas isso aqui é para a gente plantar arroz, aliás, milho, feijão, capim e cana. Cana, isso aqui era uma plantação de cana anteriormente, tá? Enfim, quando a gente morava no interior, lá nos patos, interior de floresta do Piauí e queimada grande, quando era no período da seca, a gente brocava, destocava, não sei se alguém sabe o que é destocar, tá? E queimar, e depois preparava a terra, às vezes arava a terra. Tinha vezes que não precisava nem arar, a terra queimadinha ali, a gente já plantava quando chovia, né? E eu não sei se alguém já ouviu falar nisso, né? Mas era o que a gente fazia aqui, como nós temos o avanço da tecnologia, o trator, né? E talvez as pessoas se chatearam porque os matos estavam verdes, mas até um dia desse, um mês atrás, estava tudo seco. Eles estavam verdes, aí de repente o trator foi, pegou, juntou. Mas enfim, é isso aí, gente. Agora eu pergunto pra vocês, eu pergunto pra vocês o seguinte, gente. Se você compra uma roça, se Deus lhe concede uma rocinha, ela está cheia de mato, essa terra é frutífera, você não vai limpar pra você plantar e colher? Você acha que Deus vai ficar satisfeito e vai achar bom você ficar de braços cruzados com o mato? Essas pessoas que estavam reclamando, pra que serve um monte de garrancho? Isso aqui, nós estamos preparando essa terra porque nós estamos nessa pandemia, gente. E nós estamos aqui com o meu pai, ele gosta disso, sabe? É a vida dele. Muita gente, ele, ah, Francis, mas ele precisa trabalhar? Não, ele não precisa, mas isso aqui é a vida dele. É, a felicidade dele é isso aqui, é isso aqui. O gado que tem aí também, são poucas vacas, mas às vezes a gente se reúne e fala que é muito trabalho pra ele, mas acontece que a vida dele é essa. Você já pensou se o nosso pai e a nossa mãe com 83 anos, que completaram agora, meu pai agora, minha mãe dia 29 de janeiro, e ficar só sentado numa cadeira, se balançando, tal, esperando acabar a vida. Você acha que eles iriam viver feliz dessa forma? Não. O meu pai dá é a noite. Ontem a minha irmã teve que ir à noite no curral, e ele lá tirando, desgotando o leite das vacas que pariram agora. Então isso é a vida dele. E se a gente tá aqui perto, nós vamos fazer isso. Eu tô agradecendo a Deus demais por estar aqui próximo dele, tá podendo ajudar ele pessoalmente. Isso aqui é felicidade, isso chama, gente, felicidade, ok? E se Deus deu a terra, então por que não trabalhá-la? Por que não limpá-la? Por que não plantá-la? Olha aqui, gente. Se fosse há 15, 20 anos atrás, eu diria pra essas pessoas, eu diria pra essas pessoas, eu daria uma resposta diferente. Eu diria, vocês saem aí de onde vocês estiverem, vai até a esquina, dá uma olhada, vê se eu tô lá, entendeu? Eu faria isso, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho e a riqueza espiritual que eu tenho comigo, eu diria pra vocês o seguinte, em vez de vocês ficarem perdendo tempo, fazendo comentários, dessa forma, se preocupem mais com seus filhos. Até porque a maior parte de seguidores, uma porcentagem dos meus seguidores, são pessoas adultas, de mais de 20, 25 anos, até 80 anos. São pessoas de meia-idade. Então eu diria pra vocês o seguinte, se preocupem com seus filhos, gente. Ensinam, ensinem eles a darem a bênção, a chamar de senhor, de senhora, a respeitar, a respeitar os tios, aos mais velhos, a dar a bênção. Ensina eles uma oração antes das refeições. Ensina a dar a bênção quando for dormir, quando levanta. Leva na igreja, pelo menos uma vez ou duas por semana. E aí, com certeza, vocês vão criarem, vocês vão estar ocupando bem o tempo de vocês. Porque o nosso país, principalmente o nosso país, ele está cheio de pessoas violentas, de pessoas drogadas. O que tem de famílias sofrendo com as pessoas nas drogas, não está escrito. E isso talvez seja uma falhazinha nossa na educação dos nossos filhos. E se a gente se preocupasse mais com isso, na hora de educar os nossos filhos, com certeza, a gente teria uma vida melhor. Ou, caso contrário, amanhã ou depois, você vai ter, muitas vezes, quando a gente não se preocupa com os nossos filhos, quando a gente não dá a nossa presença, quando a gente não está presente na vida deles, futuramente eles não vão estar presentes nas nossas vidas. E aí, eles podem se desviar para o mundo da droga, para o mundo do crime, para o mundo das coisas erradas. E aí, é onde vem aquela pergunta. Aonde foi que eu errei? E o erro está justamente aqui. Não estou dizendo que são todos, porque tem muitos que os pais criam iguais. E, de repente, tem um que é a ovelha negra. Mas a maior parte, o que está acontecendo hoje, é o distanciamento dos pais, é o desligamento dos pais para com seus filhos. E, de repente, eles estão entrando num caminho errado, por outro caminho, e muitas vezes os pais não percebem. Então, fiquem aqui a dica. E eu diria para vocês o seguinte, nós vamos limpar, sim. O que for necessário aqui na roça, nós vamos limpar. Quem quiser ver o vídeo, ele está lá na página... Aliás, no canal no YouTube, né? Até mais ou menos uma noção do que era o vídeo. Ele está lá no canal no YouTube, lá na página... Aliás, no canal Francis Lopes Entretenimento. Eu deixei só lá, porque é um canalzinho que a gente começou agora. Não é no canal oficial do Francis Lopes no YouTube, não. É no canal Francis Lopes Entretenimento. Está lá o vídeo postado para quem quiser ver. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!